Seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade Só quero cumprir o teu querer Seja feita a tua vontade, meu viver Seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade Só quero cumprir o teu querer E ter a graça pra dizer amém O vento pode soprar E a onda se levanta Eu não perderei a fé Se a enfermidade chegar E o meu corpo assolar Eu não perderei a fé Se o que a minha alma tanto anseia Não for o que Deus pra mim desejar Eu não vou murmurar Eu não vou questionar O melhor pra mim é tua vontade e aceitar Eu não adoro a Deus Só pelas bênçãos Eu o adoro E ter a graça pra dizer amém Amém Na saúde amém Na doença amém Na riqueza amém E na pobreza amém Amém Na montanha amém Sobre o vale amém Conquistando amém E perseguindo amém Também no calabouço amém Dentro do palácio amém Diante de um banquete amém Mas se tiver só pão e água amém Mas se tiver só pão e água amém 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 Seja feita a tua vontade Seja feita a tua vontade Só quero cumprir o teu querer Seja feita a tua vontade Meu viver Seja feita a tua vontade Seja feita a tua vontade Só quero cumprir o teu querer E ter a graça pra dizer amém Seja feita a tua vontade Seja feita a tua vontade Só quero cumprir o teu querer Seja feita a tua vontade Seja feita a tua vontade Seja feita a tua vontade Só quero cumprir o teu querer E ter a graça pra dizer amém Na saúde amém Na doença amém Na riqueza amém E na pobreza amém Amém Na montanha amém Sobre o vale amém Conquistando amém E perseguido amém também No calabonso amém Dentro do palácio amém Diante de um banquete amém Diante de um banquete amém Mas se tiver só pão e água amém também Amém 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 Em Amém Legenda Adriana Zanotto